Fala, galerinha do sexto ano, professor Vanks na área, continuando as nossas aulas de matemática, parte de geometria, ficou com a Diná, eu fiquei com a parte de álgebra, continuando com você hoje, na página 53, e nós vamos falar sobre radiciação. Para que a gente possa falar sobre radiciação, eu queria te dizer o seguinte, na matemática é muito comum todas as operações andarem em pares. Por exemplo, quando eu falo em adição, existe o inverso da adição, seria quem? A subtração. Quando eu falo, por exemplo, em multiplicação, quando eu falo em multiplicação, eu já venho de cabeça a minha operação inversa. Quem é o inverso da multiplicação? Muito bem, é a divisão. E agora eu vou citar o que a gente aprendeu na aula passada, a potenciação. Potenciação tem o inverso. O inverso da potenciação é a radiciação. E esse é o nosso assunto. Vamos relembrar algumas coisas que a gente aprendeu em aulas anteriores. Você lembra como é que a gente faz isso aqui? Veja aqui, eu vou dar aqui dois exemplos. E você vai se inteirar do que eu preciso. Como é que eu calculo 3 elevado ao quadrado? O que é que é 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é o 3 vezes 3, que dá 9. O que é que é o 4 ao quadrado? É o 4 vezes 4, que dá 16. Esse número aqui chama-se base e o daqui de cima é expoente. O que é isso aqui? É a raiz quadrada. É a radiciação que nós vamos estudar. Raiz quadrada de 9 é o número que multiplicado por ele mesmo dá 9. É o 3. A esquadrada de 16 é o 4. Por que a esquadrada de 9 é 3? 3 vezes 3, 9. Por que a esquadrada de 16 é 4? Porque 4 vezes 4 é 16. Ah, entendi. Lá na sua postila de números, na página número 53, o autor traz um tal de dialogar e conhecer e ele cita uma situação seguinte. Ele tem uma sala de aula, né? Eu vou comentar aqui contigo. Ele tem uma sala de aula e nessa sala de aula ele tem 25 cadeiras e ele quer disponibilizar essas cadeiras de tal maneira que todas as fileiras fiquem com a mesma quantidade de cadeiras. Dá pra gente fazer um desenho, ele pediu. Pra gente fazer um desenho. Ó, se eu fosse desenhar aqui, eu faria assim, ó. Colocava 5 cadeiras em cada fileira. Por quê? Eu deixaria todo mundo, fileiras e as colunas, todas iguais. Olha só que beleza. Aí ele pergunta, pede pra você, faz um desenho disso. O desenho seria esse. E na segunda pergunta ele cita uma jovem Melissa, Melissa Secretaria, né moçada? Ele cita que a Melissa precisava explicar como é que fez esse procedimento, qual foi o raciocínio utilizado. O raciocínio é muito simples. O que é que é 25? É 5 vezes 5. Ela fez 5 vezes 5 ou simplesmente fez 5 elevado ao quadrado. Tudo bem, meus amigos? Podemos continuar? Ok. Vou verificar aqui. Continuando a sua apostila. Lá na página de número 54, lá na página de número 54, ele traz pra gente a questão de número 3. E essa questão diz assim, ó. Complete. Eu vou colocar aqui. Ele pede pra você completar e dizer por que é que você fez essa opção. Ele coloca aqui, raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 81, raiz quadrada de 36, raiz quadrada de 100. Ele pede pra você fazer e justificar. Vamos fazer essas questões e vamos justificar conforme o autor nos pediu. Bem, o que é que nós vamos fazer aqui? Vou mudar aqui de cor pra ficar melhor. Raiz quadrada de 9, 3. De 4, 2. De 81, 9. De 36, 6. E de 100, 10. Aí uma perguntinha. Por que eu posso afirmar que raiz quadrada de 9 é 3? 3 vezes 3 é 9. Por que é que raiz quadrada de 4 é 2? 2 vezes 2 é 4. Por que é que raiz quadrada de 81 é 9? Porque 9 vezes 9 é 81. Por que é que raiz quadrada de 36 é 6? Porque 6 vezes 6 é 36. Apaixonante, né, Mariazinha? Por que é que raiz quadrada de 100 é 10? Porque 10 vezes 10 é 100. Tudo bem, meus amigos? Ótimo. Então vamos continuar a nossa batida aqui. Lá na questão seguinte, antes de começar a falar sobre as questões seguintes, eu vou citar pra você aqui uma coisa muito importante. Chamada quadrados perfeitos. Vanks, o que é que são quadrados perfeitos? Quadrados perfeitos, Mariazinha, são números que possuem raízes exatas. O número que possui raiz exata é um quadrado perfeito. Ah, quer dizer então, Vanks, que esses números da questão de número 3 são todos quadrados perfeitos? Exatamente. Por quê? Por quê? Porque eles possuem raiz quadrados exatas. Isso ele vai perguntar pra você lá na página de número 55. Eu vou fazer com você. Ele traz pra gente exatamente uma sequência de exercícios perguntando sobre isso. Tá ouvindo a sirene? Pois é, a sirene tá chamando por você. Eu vou fazendo as questões e vou apagando. Não se preocupe, isso aqui vai ficar gravado. Eu quero que você assista essa aula muitas vezes. Tudo bem? Vamos apagar aqui a nossa tela. E vamos fazer a questão do dialogar e conhecer. Lá da página de número 55. Lá na página 55, o autor pede pra você considerar a igualdade raiz de 121 igual a 11. E ele faz algumas perguntinhas aqui pra nós. Ele pergunta quem é a raiz. Ele pergunta quem é o índice. Ele pergunta quem é o radicando. E a última pergunta, deixa eu ver aqui. Ele pergunta qual é a operação que você fez. Ele quer índice, radicando, operação e raiz. Vamos responder isso aqui com calma? Vamos lá? Quem é a raiz? 11. Quem é o índice? O índice é o número que tá aqui na raiz. A ausência de números na raiz significa que o índice vale 2. Quem é o radicando? É quem tá dentro. 121. Que operação é essa? Essa operação é a radiciação. Vanks, a matemática é apaixonante. Eu também acho, Mariazinha. A matemática é apaixonante. Bem, vamos agora pra questão de número 2. Ele diz assim, marque a alternativa onde você encontra quadrados perfeitos. Bom, quadrados perfeitos, amigos, são aqueles números que possuem raiz exata. Eu vou colocar uma alternativa de cada vez e a gente vai analisar. A letra A diz 1, 9, 25, 36. Acompanhe na sua apostila. 49 e 100. Depois eu olho as outras. Veja só. O 1 tem raiz exata? Tem. O 9 tem. 3. 25. 5. 36. 6. 49. 7. O 100. 10. Então não precisa nem eu fazer mais a avaliação e análise das outras alternativas, porque a questão de número 2 já é a questão de número 3. A resposta certa é a letra A. Na questão de número 3, ele diz assim, vamos lá, olha o texto. Um professor de educação física precisa separar 16 alunos em filas. O número de filas deve ser igual ao número de alunos em cada fila. Pergunta-se, qual o número de filas? Ora, meus amigos, vamos pensar? O que é que é 16? 16 é 4 vezes 4, ou 4 ao quadrado. Quantas filas você vai precisar? De 4. Apaixonante essa matemática. Olha a questão 4. Marina quer separar 81 bombons em caixas, de modo que o número de caixas seja igual ao número de bombons em cada caixa. De quantas caixas Marina vai precisar? O raciocínio é o mesmo. 81. Eu tenho que separar o número de caixas com uma quantidade semelhante ao número de bombons. O que é 81, Mariazinha? 81 é 9 vezes 9, ou simplesmente 9 ao quadrado. Quantas caixas você precisa? Você precisa dizer para a Marina que ela providencia em 9 caixas. Tudo bem? E aí vem agora a questão de número 5. A questão de número 5. Vou apagar a nossa lousa. A questão de número 5. Ela diz assim. Resolva. Eu vou anotar aqui. Você vai fazer junto comigo. Se você quiser fazer antes de mim, fique à vontade, viu? aqui tem raiz de 7 mais a raiz de 4 dentro da raiz. Nós temos a raiz de 21 mais a raiz de 16 dentro da própria raiz. Nós temos a raiz de 2 mais a raiz de 4 dentro da raiz. Vanks, como é que você vai proceder? Eu vou proceder assim, meus amigos. Eu vou pegar e resolver essa raiz primeiro. Repete o 7. Quanto é a quadrada de 4? 2. Você vai ficar com a raiz de 9. Que é quanto? 3. Ah, que legal. Vamos fazer a próxima. Repete o 21. Quanto é a quadrada de 16? 4. Então, você vai ficar com a raiz de 25. Que é a quadrada de 25? 5. Por quê? 5 vezes 5. Aqui você tem 2. Raiz quadrada de 4? 2. Isso aqui vai te dar a raiz quadrada de 4. Que é quanto? 2. Tudo bem, meus amigos? Eu agora vou deixar a questão de número 6 para você. Como desafio. Para que você não fique achando que está tudo tranquilo. Você não está em período de férias. Você está fazendo atividades de escola à distância. Nós iremos continuar juntos. Estaremos sempre à sua disposição. Fica com Deus.